Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei um estudo do discriminante, do Δ, de cada uma dessas equações aqui. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O que nós vamos fazer aqui é calcular o discriminante, o famoso Δ, associado a cada uma dessas equações polinomiais do segundo grau. Em seguida, nós vamos analisar o que a gente pode concluir sobre as raízes das equações polinomiais do segundo grau no universo dos números reais a partir do valor do Δ. Conhecendo o valor do Δ, o que a gente vai poder dizer sobre as raízes da equação no universo dos números reais? É isso que a gente vai ver. Bom, vamos lá! Dada uma equação polinomial do segundo grau como esta daqui, a gente pode determinar seus coeficientes da seguinte maneira. Temos aqui o coeficiente do termo em x², ele vale 36. Normalmente, nós o indicamos pela letrinha A. Então, vamos anotar aqui. Neste caso, A vale 36. B corresponde ao coeficiente do termo em x. Neste caso, ele vale 12. Eu vou anotar bem aqui. Beleza! E c corresponde ao termo independente de x. Neste caso, ele vale 1. Pronto! Agora, a gente vai calcular o discriminante, o famoso Δ, associado a esta equação polinomial do segundo grau. A fórmula do Δ é sempre assim. B² menos 4 vezes A vezes C. Vamos ver como que fica neste caso. Neste caso, ficaremos com o seguinte. B aqui é 12. Então, vou escrever bem aqui 12², porque na fórmula o B aparece A². Em seguida, temos esse menos 4 da fórmula. Ele sempre está presente. E ele vai multiplicar o valor do A, que neste caso é 36. E nós também devemos multiplicar pelo valor do C, que no caso vale 1. Aqui está. Vamos em frente. 12², 12² é o mesmo que 12 vezes 12. E fazendo a continha, você encontra 144. Em seguida, temos essa multiplicação aqui. Menos 4 vezes 36. Quanto que dá? Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, temos aqui o menos 4 e o 36 é positivo. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E 4 vezes 36, se você fizer a conta com calma, você vai ver que dá 144. Então, menos 4 vezes 36 dá menos 144. E a gente ainda deve multiplicar por 1. Você deve estar pensando, professor, mas todo número multiplicado por 1 dá como resultado ele mesmo. Menos 144 vezes 1 dá menos 144. Então, nem preciso deixar indicada aqui essa multiplicação por 1. Beleza, já estamos chegando ao final. Finalmente, 144 menos 144 dá 0. Beleza, neste caso, o valor do discriminante, o Δ, vale 0. O que é que nós podemos concluir a partir daí? A gente sabe que o próximo passo na resolução de uma equação polinomial do segundo grau seria utilizar essa fórmula aqui, conhecida como fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau. O Δ aparece nessa fórmula bem aqui. Uma vez a gente faz a conta com mais, outra vez a gente faz a conta com menos, geralmente obtendo duas raízes ou duas soluções diferentes. Mas, se o Δ é igual a 0, bom, a raiz quadrada de 0 é 0. Então, uma vez você somaria mais 0 e outra vez você subtrairia menos 0. Ou seja, você somando 0 encontra o mesmo valor. Subtraindo 0 encontra o mesmo valor. O 0 é neutro nessa situação. Então, acontece o quê? A gente tem apenas uma solução real. Porque tanto faz somar mais 0 ou subtrair menos 0, a gente encontra sempre o mesmo resultado no final. Então, quando o Δ é igual a 0, neste caso, existe apenas uma solução real. Pode ser também que alguém diga que existem duas soluções iguais ou uma solução dupla. Na prática, existe apenas uma solução real. Vamos agora partir para este próximo caso aqui. Neste caso, o coeficiente de x² não aparece. Quando ele não aparece, a gente sabe que ele vale 1. Temos aqui 1x². Então, neste caso, o a vale 1. Beleza! O b é o coeficiente do termo em x. Neste caso, ele vale menos 10. Vamos anotar. Agora, c corresponde ao termo independente de x. E, neste caso, ele vale 26. Aqui está. Vamos ver quanto que é o Δ associado a esta equação polinomial do segundo grau. A sua fórmula é assim. b² menos 4 vezes a vezes c. Neste caso, o b vale menos 10. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses, pois ele é a base de uma potência. Então, temos aqui menos 10 entre parênteses ao quadrado. Em seguida, eu tenho esse menos 4, que é da fórmula. E ele aparece multiplicando o valor do a, que é 1. E, em seguida, a gente ainda multiplica o valor do c, que é 26. Beleza! Vamos em frente. Menos 10, assim, entre parênteses ao quadrado, é menos 10 vezes menos 10. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 10 vezes 10 é 100. Então, menos 10 vezes menos 10 dá 100 positivo. Em seguida, eu tenho aqui menos 4 vezes 1. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, dá o próprio menos 4. E a gente ainda tem que multiplicar por 26. Vamos fazer isso. Você pode até querer fazer 100 menos 4, mas não deve. A prioridade é da multiplicação. Então, esse 100 aí eu vou apenas repetir. Agora, na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Aqui está. E 4 vezes 26 dá 104. Então, menos 4 vezes 26 dá menos 104. Agora, muito cuidado. 100 menos 104. Bom, 100 menos 104 é igual a menos 4. Neste caso, o delta vale menos 4. Eu vou apagar essa parte aqui e vou anotar apenas o valor que encontramos para o delta. Neste caso, delta vale menos 4. Prontinho, está anotado aqui. O que a gente pode concluir quando o delta é negativo? No universo dos números reais, não existe a raiz quadrada de um número negativo. Não existe a raiz quadrada de menos 4 no universo dos números reais. Não existe um número positivo que multiplicado por ele mesmo dê menos 4, né? Então, como não existe a raiz quadrada de um número negativo no universo dos números reais, a gente pode concluir que, neste caso, não existem soluções reais. Quando o delta é negativo, não existem soluções reais. Quando o delta é igual a zero, existe apenas uma solução real. A gente até já sabe que quando o delta é maior do que zero, aí existem duas soluções reais diferentes. Uma vez, quando a gente faz a continha com mais, outra vez, quando a gente faz a continha com menos. Vamos ver qual que é o valor do delta associado a esta equação polinomial do segundo grau. Neste caso, o coeficiente de x² vale 4. Vamos anotar bem aqui. A é igual a 4. B corresponde ao coeficiente do termo em x. Aqui temos apenas o menos. A gente pode imaginar que tem um umzinho aqui. Temos aqui menos 1x. Então, o coeficiente do termo em x vale menos 1. Beleza? Anotei aqui. C corresponde ao termo independente de x. Neste caso, vale 33. Beleza! Vamos calcular agora o delta neste caso. A fórmula é sempre a mesma. b² menos 4 vezes a vezes c. Neste caso, o b vale menos 1. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo entre parênteses. Temos aqui menos 1 entre parênteses ao quadrado. O menos 4 é da fórmula. Ele sempre está presente. E ele aparece multiplicando o valor do a, que é 4. E a gente ainda deve multiplicar pelo valor do c, que é 33. Pronto! Vamos em frente. Menos 1 entre parênteses assim ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. E o resultado é mais 1. Eu posso simplesmente escrever assim 1. Em seguida, eu tenho menos 4 vezes 4. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Aqui está. E 4 vezes 4 é 16, né? Então, menos 4 vezes 4 dá menos 16. E eu ainda tenho que multiplicar por 33. Tranquilo! Vamos em frente. Talvez você até queira fazer 1 menos 16, mas não deve. A prioridade é da multiplicação. Então, este 1 eu vou apenas repetir. Temos aqui a multiplicação de dois números com sinais diferentes. Sendo assim, o resultado será negativo. E 16 vezes 33 dá 528. Sendo assim, menos 16 vezes 33 dá menos 528. Muito cuidado aqui. 1 menos 528. Muito bem. 1 menos 528 dá menos 527. Exatamente! A gente tem aqui no canal vários vídeos explicando as regras de sinais. É como se a gente tivesse 1 real, tivesse devendo 528. A gente paga 1 real, ainda fica devendo 527. Então, 1 menos 528 dá menos 527. Ok? Então, o delta, neste caso, é menos 527. Eu vou apagar isso aqui e vou trazer o seu valor bem para cá. Beleza! E a gente já sabe, né? Quando o delta é negativo, não existem soluções reais. Então, esta equação polinomial do segundo grau aqui não tem soluções reais porque o seu delta foi negativo. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, você pode calcular o discriminante, o delta, associado a cada uma dessas equações polinomiais do segundo grau e, a partir daí, ver o que você pode concluir sobre a existência de soluções reais para essas equações. Eu já fiz um vídeo aqui no canal com essa análise para cada uma dessas equações polinomiais do segundo grau e eu vou deixar como um dos vídeos sugeridos ao final deste vídeo aqui. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus